Eu trazei aqui uma menina para cantar aqui com ele, eu cheguei aqui uma mulher para cantar Sigomi, seu beijinho Sigomi está gravando um CD agora, eu não sei, o primeiro CD dela no meu trabalho Canta muito ela, viu? Eu vou cantar essa aqui, com o Tucano tocando com esse teclado e amarra o de baixo aí, que eu gosto pra caramba Agora sim, vai! Meu coração, não quero esquecer, um amor tão bonito, eu vivi com você Minha paixão, tô doendo demais Essa dor no meu peito, me mandou e não sai Vai! Oh! Minha paixão, não quero esquecer, um amor tão bonito, eu vou Sinto os meus carinhos, eu sinto o meu sorriso Minha paixão, não quero esquecer, um amor tão bonito, eu vou me deixar de amar Vem amor, o frio desta madrugada, a cama já está preparada, seu corpo é o meu corretor Amor, 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 meu amor, nós somos dois apaixonados Pra que de cantos separados, sofrendo carentes de amor Eu sou um barulho tão bonito, eu não quero esquecer, um amor tão bonito, eu vou me deixar de amar Me ama, não deixa de amar Vem amor, o frio já está madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu corretão Amor, 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 amor Vem amor, as suas mãos é apaixonados Sabido e cabos separados Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Amor, paixão, vargado Se gong Amo, news Tchau, tchau.